Fala, rapaziada! E aí, mano? Como é que vocês estão? Vocês estão de boinha, mano? Vocês estão aí sentadinhos aí assistindo esse vídeo, mano? Então toma, menor! Lapidado, porra! Se doca! Tá ligado? Oficial Music Video By Doca! Será que foi ele que gravou? Na hora, mano. Vamos lá. Antes de começar, deixa o seu like aí, mano. Se inscreve aí se você não é novo. Todo dia a gente tem vídeo aí, mano. Então senta aí na poltroninha, então. Bora ver um aqui. Lapidado, é nóis. Tamo junto. Se inscreve no canal. Uh, lapidado, porra. Ih. Ih, paisão. Deixa eu fragar essa caixa aí. Não. Deixa eu fragar essa caixa aí. Passa pra cá esse bagulho aqui. Deixa eu fragar. Esse aí é os lapidados, né? Esse aí que é os lapidados. Passa, 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 filho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Quero saber não. Quero saber não. Quero saber não. O resto? O resto? Passa. Tem alguma coisa que você tem que achar pra mim, mano. É... É idiota. Lapidado. Certificado. Ó. Modificado. Ó. Tudo que você imaginar aí. Com ato. Só não... Tenta não, por favor. Modificado, lapidado, como a diamante. Certificado de verdade é muito relevante. Onde ele passa, onde ele passa, ele sempre tem respeito. Deboche elevado, acostuma com o meu jeito. Vai, olha no meu que... Ah. Não tem de brinco. Sua filha de metade. Tô um brinco dopado, porém tô ciente. Tô um brinco dopado, porém tô ciente. Tô um brinco dopado, porém tô ciente. Não pega na gente. Te amado, se paga pela mente. Vai se cumprindo pura. Eu não apareço, mas quando apareço, como agora eu quero com a cor. Jura pra morte me amaram, mas eu monto o avião não. Eu não te pico. Escudo, eu vou me errar. Feito. Seja, pelo outro. Será? Tem idade pra ser seu avô Ela me quer, mas será que ela sabe qual peso que é? Quase morrer, tá vivo por fé Música te amo, agora não é ver que te ama Quando você tiver a pé, desculpa, fala a verdade Será que eu tô mentindo, você não sabe? Lento suor, roupa de ó O que eu só adoro é o menor que Modificado, lapidado, como diamante Certificado de verdade é muito relevante Significado de respeito, muito potente Mas onde ele passa? Modificado, lapidado, como diamante Certificado de verdade é muito relevante Significado de respeito, muito importante Fica, marca onde ele passa? Modificado? Odamn? Sim Sim, sim sem voltar mais ou não já tem então pelo menos tem um alcançador de recompensa o cuidado pra não ser o alfimente brilhante respirando fundo sem que eles querem tesouros que dariam tudo a religião e ciência brigando tentando explicar coincidência aponta a divisa que eles vão precisar de morte de vida só para e pensa se eu tivesse como desistir eu não estaria aqui se eu tivesse como ver tocar ouvir eu te juro que eu não ia sentir foco no copo d'água no deserto que eu posso tá longe estando perto posso cultivar o silêncio ficar quieto e descrever meu nome pelo dialeto parali certificado yeah yeah modificado lapidado como um diamante certificado de verdade muito relevante significado de respeito muito importante marca onde ele passa modificado lapidado como um diamante certificado de verdade muito relevante significado de respeito como um importante ah, 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 ah legalzinho mano, legalzinho porra, lapidado ficou pica ficou pica mano mano bom pra caralho mano curti mano, muito bom som, espero que você tenha gostado muito diferente curti pra caralho a letra tá da hora deu pra entender muita coisa que ele falou isso é difícil mas deu pra entender mano então, deixa seu like aí mano se inscreve no canal se você quer novo aqui tamo junto como é o que você achou aí comenta algum som aí pra mim reagir embaixo e é nóis mano tamo junto valeu agora eu vou olhar o que os cara comentou lá no grupo lá se você quiser entrar no grupo do whatsapp tá no primeiro link aí primeiro comentário aí na no vídeo tá ligado é nóis tamo junto valeu rapazinha da 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 ooo